A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Patrick Rigon, tenho 34 anos, um artista plástico, modelo. Eu sei que eu sou as duas coisas ao mesmo tempo. Só que como você explica isso pras pessoas? É uma necessidade que eu percebo. As pessoas precisam te colocar em algum lugar. Que você seja trans, que você seja não binário, que você seja intersexual, que você seja alguma coisa e que você tenha um pronome definido também. Você não pode dizer, ah, tanto faz. Eu posso perceber olhares na rua, qualquer coisa, mas porque eu sou uma pessoa que, de certa forma, chama atenção por uma maquiagem, um brinco, um cabelo muito compreendido, um platinado. Eu posso perceber olhares por isso, mas eu não tenho essa hostilidade que uma trans que tem barba, ou um gay muito afeminado, essas violências que essas pessoas passam na rua, não é uma coisa que eu percebo. Ah, eu espero que um dia essas coisas todas desapareçam. Essa coisa de gênero e sexualidade fique tão banal e tão normal, tão simples, que não seja mais necessário isso ser uma pauta, ser uma bandeira. e pensar que é tudo muito fluido e que existem milhões de tipos de pessoas diferentes, isso é o que torna elas mais ricas e mais interessantes. Quanto mais você expressar a sua própria natureza, mais feliz e mais pleno, inteiro você vai ser e isso vai te fazer feliz. Acontece o que acontecer. A CIDADE NO BRASIL